A maioria dos meus amigos foram embora. Ou seria a maioria dos meus amigos foi embora? Como proceder nos casos das expressões partitivas? O que são expressões partitivas? A maior parte de, boa parte de, grande número de, a maioria de. Nós sabemos que esta parte inicial é singular, mas o que vem depois geralmente é plural. A maioria dos alunos, a maioria dos professores. Mais simples do que se pensa. Você vai escolher uma concordância. Ou você diz, a maioria dos alunos foi embora, a maioria dos amigos foi embora. Ou você coloca no plural o verbo concordando com o termo seguinte. Porque você pode fazer a concordância com a unidade da expressão ou com os elementos da expressão. Então, a maioria dos alunos foi, a maioria dos alunos foram. A maioria dos amigos foi, a maioria dos amigos foram. E assim por diante. Grande abraço.